Na abertura da semana, a senadora Ana Rita falou sobre o papel do Estado na garantia de direitos das pessoas com deficiência. Esses direitos precisam ser assegurados, precisam ser garantidos e cabe ao Estado assegurar para que as pessoas com deficiência possam ter autonomia, possam ter liberdade, possam ser tratadas com igualdade. Apesar do nosso país ter tanta legislação, tanto direito conquistado e garantido na legislação, ainda temos muito o que fazer para efetivá-los, tirá-los do papel. A atriz Bruna Linsmaier, que interpreta uma menina autista na novela Amor à Vida, da Rede Globo, também veio ao Senado. O autismo é um transtorno de desenvolvimento que geralmente apresenta os primeiros sinais nos três primeiros anos de vida. O diagnóstico precoce pode ajudar muito. Para tanto, divulgar informação qualificada é fundamental. De acordo com dados do IBGE, 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São 45 milhões de pessoas. A maioria, 36 milhões, com deficiência visual. Este é o oitavo ano em que o Senado promove a Semana da Valorização da Pessoa com Deficiência. É uma oportunidade importante para enfrentarmos a exclusão e tratarmos da promoção, da acessibilidade e da remoção de todos os tipos de barreira existentes na sociedade, sejam físicas, sejam sociais. O presidente Renan Calheiros lembrou que nesta terça-feira foi assinada no Palácio do Planalto a regulamentação da aposentadoria especial para as pessoas com deficiência. Essa matéria, ela estava há oito anos tramitando no Senado Federal. Ela foi aprovada este ano com um prazo de seis meses para a regulamentação, o que aconteceu através da regulamentação da Presidente da República. Ainda não, 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 não.